Então chega mais bem, que essa vibe nós tem Quem diria nós, pilotando o Citroën Quem diria nós, quanto a nossa vontade sem Então chega mais bem, essa vibe nós tem Quem diria nós, pilotando o Citroën Quem diria nós, quanto a nossa vontade sem Dinheiro caindo do céu, que importa Foda-se o seu papo, só fofoca, só lorota Dinheiro caindo do céu, que importa Foda-se o seu papo, só fofoca, só lorota Mais do que Snoop Dogg, tá ficando o Mac em um papo Agora essas beats se envolvem Porque a minha música foi a forma de eu ganhar Tô lucrando grana e que se foda 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 Dito de guerra, dentro do estúdio Faço meu som, grande mundo Tô fazendo rap, rap, faca, tudo Só se eu sou de trânsito Não tenho meu fruto, mas sou pra eu te caça Tô lucrando grana e que se foda 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 Tô lucrando grana e que se foda